ORACE 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 Isso aqui poucas pessoas tiveram sabendo, mas era uma coisa bem roubada aí. Teve gringo caindo o mais rápido possível no chão, pegando caça, levantando voo e pegando todos os outros jogadores que estavam caindo de paraquedas em caldeira. E quando ele chegava com a mira perto do jogador aparecia uma bolinha vermelha e assim que você apertava o tiro, todos os tiros pegavam automaticamente. Mesmo ele não acertando propriamente os tiros. Consertado o bug que deixava o level de operador em zero ao invés de um. Consertado o bug que desconectava os players por inatividade quando você ficava na bateria antiaéreo. E também consertado o problema de que quando os jogadores eram comprados de volta, eles não tinham acesso a armas ou aos punhos. Ficava tudo invisível, né? Tipo, pife, mas consertaram isso aqui. Beleza. A nossa M1928 agora é conhecida como M1912. Não sei, talvez problemas de copyright com a marca. Deve ter alguma arma que realmente chama, sei lá, modelo 1928. Eles mudaram para modelo 1912. Isso aqui é muito importante, tá? Removeram completamente. Eles falaram aqui que drasticamente reduziram a quantidade de bloom, que é o espalhamento das balas. Vou dar um exemplo muito rápido para você. Aqui está o seu crosshair, aqui está a sua mira, tá? O bloom é aquilo. Tipo assim, uma arma sem bloom, o que vai acontecer? Quando você atira, ela vai acertar todos os tiros exatamente no meio da mira. O bloom, ele adiciona um espalhamento. Você está atirando no meio da mira, porém acerta uma bala aqui, acerta uma bala aqui, acerta uma bala aqui, entendeu? As balas vão espalhando. Isso é o bloom. Isso aqui foi drasticamente diminuído e o plano deles é de remover completamente, mas isso vai demorar tempo, eles estão falando. Isso aqui já acontecia, tá? É um efeito que já tinha no Cold War e era chamado de Standard Deviation, Projectile Deviation. Tinha desvio, desvia, deviation, alguma coisa de desvio, recoil deviation, alguma coisa assim. Tinha no Cold War também e no Warzone do Cold War não era uma propriedade muito forte, mas existia. E veio aqui um nerfizada, uma sequência de nerfs que não sei se precisava. Tem uma coisa que eu quero questionar imediatamente, tá? A empresa tem todos esses valores aqui, tá? Tem os multiplicadores do pescoço, tem a quantidade de recuo, tem os ranges de quebra de dano, tem os danos no peito. Por que que não liberam pra gente ou por que que não colocam dentro do jogo pra gente se orientar, cara? Nós não temos a mínima noção do que que a gente tá fazendo com os acessórios. Nós não temos a mínima noção de qual arma tem maior cadência, menor cadência ou se o recuo daquela arma é XYZ, tá? Eles têm todas as informações e não disponibilizam pra comunidade. Isso é frustrante, frustrante. Mas é agora que eles estão mexendo, principalmente nas SMGs, tá? Uma exceção aqui é o Sniper. A Suíça foi pesadamente nerfada mais uma vez. O reflexo disso é que eles claramente não querem que você use a Suíça, não querem que você use a Kar98 do Cold War, querem que você use as armas do Vanguard, tá bom? A NZ-41 era um rifle de assalto de baixa cadência e alto dano. Teve o seu recuo aumentado, porque, é claro, o bloom, né? O espalhamento que vem ali da falta de precisão foi diminuído no jogo, ou seja, ele ia ficar bem mais preciso. Pra contornar isso, aumentaram o recuo. E também diminuíram o multiplicador no pescoço. Não sei exatamente porquê, mas ok, nerfado. Nerfadíssima Suíça, nem sei se vale mais a pena por conta desses danos e desses multiplicadores aqui. Tá bem mais fraca, vai matar com 3 tiros agora ao invés de 2, beleza? Nós temos a nova submetralhadora aqui, M19-12, que teve o seu multiplicador no pescoço também diminuído. E o seu range de dano máximo diminuído de 600, né? Isso aqui são 600 inches, tá? São polegadas. Então, você pega esse valor e divide por 40. Isso aqui dá 11,5, beleza? 11,5 metros vai ser o alcance da Thompson, que é a M19-12. Da mesma forma, a Owingan, olha quanto nerf, velho, né? Nerfado aqui, 0.15 o Headshot Multiplier, 0.25 o Neck Multiplier, 0.25 também, 0.35 o Apertorço Multiplier aqui, 0.1. Então, meu Deus, velho, né? Todos os multiplicadores... Ah, esse aqui foi acrescido, na verdade, né? O torso foi aumentado aqui, mas o resto tudo decrescido, né? O Headshot foi acrescido também, viajei. Então, esses aqui são os nerfs, esses aqui, redondinhos, né? Circulados são os buffs. Nerf, nerf, nerf. Mudaram, então, os danos da Thompson, diminuíram o range também da Owingan. Esse aqui agora é 665, se eu não me engano, vai pra 675, dividido por 40, agora é 16.8 metros a quebra de máximo range da Owingan, tá bom? E o segundo range é em 21.25 da Owingan, nós temos aí informações, então. A Pipiche, pesadamente nerfada aqui, perdeu dano pra caramba. O dano máximo da Owingan, que era 39, foi pra 34. Todas as subs perdendo dano, hein? Isso aí favorece ainda mais as 12, né? Porque aí as opções de curta distância vão ser bem de curta distância. As 12, elas estão fortes, mas de super curta distância, sendo que Caldeira é um mapa muito aberto. É por isso que eu falei no primeiro vídeo que as 12 estão balanceadas, e eu acho que estão balanceadas mesmo. Vai ser difícil ver loadout com 12, mesmo as subs estando, assim, derrubadonas depois desse patch, tá bom? Porque o nicho de uso da 12 é bem mais restrito, né? Muito abertão, pouca casinha, pouco telhadinho pra você ficar campando de 12. Então, vamos lá. Nerfs, nerfs, nerfs. Triste quem jogava de Pipiche, eu tava jogando de Pipiche. Então, o dano máximo diminuído de 27 pra 23, o dano médio de 22 pra 20, e o dano mínimo de 18 pra 17. Tudo bem, a Pipiche, ela tem uma cadência muito grande, e o desvio dela, tá? Aquilo que foi nerfado lá em cima, o Bloom, né? O que fazia as balas espalharem, né? Foi praticamente retirado do jogo, então ela vai ficar muito mais precisa, e isso combina, tá? Ele compensa essa queda de dano. Todas as SMGs vão ficar mais precisas, apesar de menos danosas, né? Com o TTK um pouco menor. Se você considerar que você vai acertar os tiros, vai acertar os tiros agora, o TTK pode até compensar um pouco. Então, o dano máximo aqui foi de 400, tá? Que é 10 metros. 10 metros de alcance. 10 metros de alcance é bem mão de vaca, né? E aqui nós temos 13,5 pro dano mínimo, e nós temos os multiplicadores todos decrescidos pra Pipiche. Então, um pesado nerf aí na Pipiche, tá? Em todos os multiplicadores e em todos os danos também. A Stain e a Type 100, outras duas submetralhadoras que são bastante populares, tá? A Stain pela velocidade de movimento e a Type 100, ela é boa em geral, cara. Ela tem uma cadência boa, ela tem um alcance bom, enfim, em geral. Velocidade de recarga, não é uma arma pesada, a visada dela é bem legal. Dano máximo diminuído, aumentado na verdade, para 28 de 22, ela tava realmente atirando feijãozinho. O dano médio pra 22 de 17 e o dano mínimo pra 18 de 15, tá bom? E o multiplicador no pescoço foi derrubado um pouquinho. Então, mais uma SMG ajustada. Na verdade, a Type 100 ficou melhor, enquanto as outras ficaram piores. Atenção na Type 100 que é uma opção bem viável, bem interessante, tá? Então, novamente, por falar que elas receberam nerf, né? Talvez vocês possam estar um pouco menos inclinados a usar SMG. E foram nerfadas mesmo, em termos de dano. Mas isso aqui, essa questão do Bloom aqui, ela vai te ajudar muito mais a acertar tiros. E acertar tiros mais precisos, né? Você não vai espirrar as balas. E tomara que melhorem também o hipfire, né? O tiro livre nesse jogo que tá horrível, tá bom? Estão falando aqui que estão avaliando também todos os processos aqui de puxada de mira, tá? É a velocidade de puxada de mira de todas as armas do Warzone. Isso aqui é muito importante, tá? Puxada de mira aqui, muito importante. Pode afetar bastante todas as armas. É importante pra todas as armas. Principalmente sniper rifle de assalto. Tem alguns atachamentos, aliás, bugadinhos. A gente já sabe. Beleza. Barrels, novamente. Tem aqui algumas mudanças, mas a gente não sabe o valor. Então, tô falando aqui que decresceu o recuo horizontal e vertical por 2%. Decresceu o quê? Em relação ao valor original? Decresceu em valor absoluto? Qual que é o valor absoluto? A gente não tem referência. A gente não tem nenhuma informação dentro do jogo. Novamente aqui, em relação à MG42, que é uma metralhadora leve. O recuo horizontal, o controle de recuo horizontal foi decrescido em 3%. Decresce em 3% em relação ao valor base, em relação ao que era antes. Nós não temos informações. Isso aqui é confuso, tá? Um patch note super confuso aí da Raven Software. Nós tivemos os canos, por exemplo, aqui na Stain. O multiplicador de cadência de tiro foi decrescido em 23%. Qual que é o multiplicador? Tá funcionando o multiplicador? A gente não tem esse valor. Ele não tem o valor final. A gente sabe que foi diminuído, mas foi diminuído de quanto em 23% pra gente chegar a quanto? A gente não tem essa informação. Então, né? Poxa, Raven Software. Grande coisa se ele soltar isso aqui pra gente. Não tem como a gente fazer esses cálculos pra passar pra galera, né? Enquanto a empresa tem todos os dados e não libera pra nós. Então, não vou nem comentar isso aqui. Vamos direto pros carregadores, beleza? Carregador de 25 balas da Owen Gun. Agora tem 25, antes era 20. Não sei nem por que alguém vai usar carregador de 20, nem de 25 numa SMG. Se bem que a cadência da Owen Gun não é grande, mas teve essa mudança, ok. Carregador da Pipiste de 30, né? Agora tem 30, não tem 25 projetos, mesma coisa. Ninguém vai usar carregador de 30 na Pipiste. Vai usar carregador de 71. Mas agora ela dá 1% de Move Speed a mais. O ADS, né? Uma melhora de puxada de mira em 1.7%. Ninguém vai usar isso. Ninguém vai usar isso. A Sten agora tem um carregador de 28. Ok? A base da Sten, se não me engano, são 32 balas. Então, tá. Bom, eu não vou falar nada. O fato é que tá caótico, velho. Tá caótico, eles estão mexendo. A empresa aparentemente sabe o que tá fazendo, porque tem os valores. Mas a gente mesmo não sabe onde é que tá indo, tá? Pra onde tá indo. A Type 100 agora tem carregadores aqui de 48. 48 pra Type 100 já parece interessante, né? Esse é o carregador de drum, né? Aquele redondão. E parece interessante. E outro carregador aqui de 8mm, Nambu 20 Round Mags. De 30 ao invés de 20. Beleza. Nota geral. Nenhum multiplicador de dano está funcionando no Warzone atual, no Warzone pacífico, tá? Então, se você estiver vendo qualquer acessório e no acessório tiver aquele bonitinho assim, escrito mais dano, não use esse acessório. Porque o acessório vai estar com coisas que prejudicam, né? Sei lá. Uma piora na puxada de mira, no tempo de puxar a mira. Piora no controle de recuo. Piora no tiro livre. E aí está contando mais dano, mas esse mais dano não está funcionando, tá? Então, se tiver cano de mais dano, carregador de mais dano, não coloque. Não coloque. Ao invés disso, coloque o carregador normal, tá? O padrãozão. E aí coloque a munição que você quiser. Por exemplo, a STG, colocando aqui bonitinho, que tem muita gente usando a STG 4.4, que está muito legal. Ela tem um carregador de 30, por exemplo, que está lá. É carregador de alto calibre. Alto calibre. Eu vou colocar a C. Que não está fazendo nenhuma diferença. Nem no recuo, nem no dano. Nenhuma diferença, nem no recuo, nem no dano. Isso aí no feeling, tá? A gente não tem muitos valores. Tem que esperar o True Game Day para testar. É muita arma. Eu conversei com ele hoje. Eu falei, velho, que Deus abençoe sua alma. Porque você vai ter trampo pra caramba. Então, coloque um carregador de 45 de calibre normal ou de 60 na STG 4.4. Calibre normal. Vou colocar aqui CN, calibre normal. E testa. É o mesmo recuo, o mesmo time to kill. Então, se você está achando que vai dar mais dano com um pente de 30, você está muito enganado. Isso aqui simplesmente não está funcionando. Assim como nas integrações aí, a gente está vendo que as coisas não funcionam. Então, é isso. Estou um pouco decepcionado, vocês podem perceber. Mas é porque a gente está no meio de um caos, velho. Queria muito que a empresa liberasse os números pra gente. Pra eu poder fazer uma análise completa pra vocês e falar assim. Olha, o rifle NZ está num spot bom. Está num lugar bom pra gente usar. Por quê? Porque o dano base é esse. O recuo é esse. A distância é essa. A gente não tem nada. Não tem nada. Está falando aqui algo. O multiplicador do pescoço foi reduzido. Mas e o dano? Qual é o dano base? Como é que eu calculo isso aqui? É bom ou ruim acertar no pescoço? Em relação ao peito? O que está acontecendo? Não tem. São informações jogadas ao vento. A gente percebe o que está sendo mexido e o que não está sendo mexido. Em alguns casos, eu consigo trazer pra vocês que tipo... Ah, o dano máximo vem aqui. Isso aqui é 11,5 unidades. Isso aqui é 11,5 metros. 460 unidades são 11,5 metros. Eu consigo trazer pra vocês algumas informações. A gente sabe que está sendo nerfado. Mas não sabe direito como é que está funcionando. Vai ter que continuar na base do feeling. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv. Barra Jogue Como Ogro. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Um beijo do Ogro.